É inegável que o mercado da bola do Atlético em 2024 vem sendo extremamente movimentado. Além dos nomes vinculados ao clube de negociações, de interesse, de monitoramento, a gente também tem muitas negociações sacramentadas, tanto de chegadas, a gente sabe que o Atlético investiu um grande valor para contratar Léo Godói, para contratar Mastriani, para contratar Zapele, para contratar vários outros nomes para ter um elenco mais forte no ano do centenário, mas um Atlético também que liberou muita gente. Um Atlético que abriu mão de muita gente e acho que essa limpa também faz parte de um fortalecimento do grupo. Saídas de Rômulo, William Bigode, Luciano Arriagada, Bruno Pérez e tantos outros faz com que o Atlético tenha um elenco muito mais oxigenado e muito mais pronto para que jogadores abaixo de um nível não façam parte dos jogos do Atlético. O Atlético tem ali pelo menos uma nota de corte, um piso técnico maior do que a gente tinha na temporada passada. É o que eu falo para vocês, vocês podem olhar para o banco, olhar para Coelho, olhar para Diório, olhar para Pablo, olhar para Julimar e não sentir confiança. Mas pelo menos eu olho para esses jogadores e sinto muito mais confiança do que ano passado olhando para Rômulo, Bigode, Arriagada e Thiago Andrade. Eu acho que a gente pode até considerar um banco do Atlético com algumas deficiências, mas eu acho que é bem melhor do que da temporada passada. Eu acho que é um banco bem mais pronto pensando em poder substituir os titulares ou poder fazer até uma espécie de rodízio. E eu acho que isso é muito importante, essa espécie de limpa. Por quê? Primeiro de tudo, você não tem jogadores ali que não vão te dar um retorno. Você ter no seu elenco jogadores que vão querer jogar, você ter no elenco jogadores que ganham salário, você ter no elenco jogadores que querendo ou não podem tirar espaço de outros jovens e não te dão retorno, acaba sendo um peso. E é mais ou menos esse o caso do Gumoura. Não é que o Gumoura seja o pior volante da face da terra. Não é que o Gumoura seja um volante que, pô, não tem a condição de jogar no Atlético. Volante reserva ok. É um volante reserva que tem jogos bons, tem jogos ruins. Provavelmente, se o Atlético negociar o Gumoura e contratar outro volante brucutu para ser reserva, a entrega vai ser parecida. Não vai ser uma entrega muito melhor, nem uma entrega muito pior. A questão é o nível de desgaste que existe em relação ao Gumoura. Eu acho que ter o Gumoura, ou ter, por exemplo, o Kaique do Juventude, que o Atlético pode pegar essa grana e investir no jogador que vem sendo o destaque do Juventude, é diferente. Tecnicamente, nem tanto. Taticamente, zero. Mas qual é a diferença? É a aceitação de dois personagens. É a aceitação de dois nomes que tem ali um futebol próximo, só que a bagagem do Gumoura vestindo a camisa do Atlético é uma bagagem que traz muito mais rusgas do que se um jogador chega agora. O Gumoura, em muitos momentos, teve atuações de baixo nível competitivo, de baixo nível de dedicação, de falhas. Isso você vai minando ali sua imagem com o torcedor. Isso faz com que você pareça muito pior do que você realmente é. O Hugo, se for para o Vasco, eu nem duvido que ele possa ter algum destaque ali. Jogador que ele sabe fazer esse perfil pitbull, que conquista o torcedor, jogador de raça e tudo mais. Eu só duvido que o Hugo consiga recuperar a imagem que ele perdeu no clube. Eu não acho que o Gumoura vai começar a jogar pra caramba e vai reconquistar o torcedor do Atlético. Eu não acho que o Gumoura vai começar a jogar pra caramba e vai mudar a opinião do torcedor do Atlético sobre ele. Até porque, se você for parar pra pensar, na temporada passada viveu alguns bons momentos. Nesse ano, não tá jogando pessimamente e mesmo assim o torcedor deixa muito claro que o Gumoura não é um jogador bem quisto. Então, o que que acaba sobrando? Acaba sobrando que o clube, ele tem ali um jogador que aparentemente não vai evoluir muito. Tecnicamente, até em algum momento se imaginou que o Hugo poderia ser um volante melhor do que é hoje. Mas muito difícil que isso aconteça. Até pensando no início do Flamengo, ali com o Jorge Jesus e tudo mais. se tinha uma expectativa muito maior do que ele atingiu. Acho que é um volante de boa marcação, tem alguma boa capacidade de passe ali e tudo mais, mas fica muito nisso. Você tem um jogador que tem uma relação extremamente conturbada com a torcida do Atlético. A torcida do Atlético não aguenta ver o Gumoura. E ainda tem agora esse agravante em relação à questão do Cuca, do fato do Gumoura ser genro do Cuca. Isso gerar uma série de especulações, isso gerar uma série de teorias da conspiração, podemos definir assim. E assim, um jogador que também é de fácil reposição. Se tu for parar pra pensar, vai no Novo Horizontino, vai no Mirasol, vai em qualquer clube que você vai ter ali peças que acho que podem substituir o Gumoura. Repito, não é nenhum jogador especialíssimo. Ah, Thiago, mas se o Gumoura ficar... Se o Gumoura ficar, ficou também. Vai ser um reserva ali pro Fernandinho. Ah, Thiago, é um reserva bom o suficiente pro Fernandinho. Isso aí a gente não vai ter, tá? Isso aí é importante deixar claro que um reserva bom o suficiente pro Fernandinho nunca vai existir. Mas acho que é um volante ali que pode entrar, quebrar o jogo quando a gente precisar segurar o resultado, tá ali. Acho que também não é esse cara que vai... Porra, vai comprometer super o Atlético. Vai ficar ali na temporada e tudo mais. O Hugo gosta do Atlético. O Hugo cogita também sair do Clube. Ele sabe toda essa relação de rústica que ele tem com o torcedor. E é um sentimento assim de... O que for pra ser, será. Mas eu acho que só o fato de você não ter o jogador que tem uma rusga com a torcida, só o fato de você se livrar de mais uma peça que a torcida não financia, cara, é um acerto muito grande do Atlético. O Atlético tem a missão de aproximar o torcedor. O Atlético tem a missão de fortalecer laços com a sua torcida, ainda mais no ano de centenário. E assim, dispensar os jogadores ou negociar os jogadores que a torcida não gosta, eu acho que é uma grande maneira de você estreitar esses laços e de gerar ainda mais credibilidade em relação a todo o trabalho que vem sendo feito. Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco quer o Gumoura, outros clubes já quiseram o Gumoura. O Gumoura não é um jogador pessimamente avaliado pelo mercado. Vamos ver o que vai ser possível tirar dessa história como um todo. No final das contas, acho que o Atlético espera ali. Tranquilo. Se for pra negociar, negocia. Se não for pra negociar, não negocia. Hoje a gente tem Filipinho, Eric, Fernandinho, o próprio Alex Santana. Querendo ou não, você pode colocar o Zé Vitor ali. até tem algumas opções pra avulância. Mas acho que deveria ter uma reposição dessa característica mais cocito, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.